Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de enfermagem da UNB e faço a matéria Tópicos e Metabolismo. Eu vou falar sobre este artigo, onde a pergunta central é se a proteína hidrolisada é mais facilmente digerida e absorvida do que a proteína intacta. E tem como objetivo comparar a digestão da caseína hidrolisada com a caseína intacta. Por isso eles pegaram 10 homens com a média de idade de 64 anos, 78,8 kg, 1,78 m e com IMC de 24,7, sem histórico de participação em programas de exercícios regulares. Eles fizeram refeições padronizadas com 55% de carboidrato, 15% de proteína e 30% de lipídios. Todos os participantes foram estudados em duas ocasiões, separadas por 14 dias. Em uma delas, eles ingeriram 35 gramas de caseína e na outra eles ingeriram 35 gramas de caseína hidrolisada, marcada com fenilalanina. No tempo zero, eles tiraram uma amostra do músculo e no tempo 360, eles tiraram outra amostra. Esse tempo foi marcado o zero do momento em que tomou o líquido e o 360 são 6 horas depois, 360 minutos. A amostra de sangue foi coletada no tempo zero até o tempo 360 e foi repetida de 15 em 15 minutos. Esses exames servem para avaliar a taxa de aparecimento de fenilalanina na circulação e a taxa de síntese de proteína muscular nesse período. Nesse gráfico, marcado pelo tempo dos 360 minutos e a concentração de insulina no plasma, onde ele mostra que o pico com a caseína hidrolisada foi bem maior do que o pico com a caseína intacta. E nesse gráfico, ele mostra a resposta da insulina, onde com a caseína hidrolisada foi bem maior. A taxa de aparecimento de fenilalanina exógena foi 6% maior na ingestão com a caseína hidrolisada. E o resultado da biópsia foi significativamente menor com a ingestão da caseína intacta. As concentrações de aminoácidos no plasma aumentaram de 25% a 50% após a ingestão de caseína hidrolisada. Onde mostra isso neste gráfico, onde tem diversos aminoácidos e mostra que o pico com a caseína hidrolisada em todos foi maior, mas que ele desceu de forma gradativa, chegando a ficar menor do que a caseína intacta. Em comparação, a caseína intacta foi constante em todos os aminoácidos. E a taxa de síntese de proteína muscular com a caseína intacta foi em média de 0,054% e com a caseína hidrolisada foi de 0,068%. Então, como conclusão, eles mostram que a ingestão de proteína hidrolisada acelera a digestão de proteínas e a absorção do intestino, aumentando a disponibilidade pós-prandial de aminoácidos e tende a aumentar a taxa de incorporação de aminoácidos ao músculo. Então, respondendo a pergunta inicial do artigo, sim, a proteína hidrolisada gera uma maior disponibilidade de aminoácidos no plasma e uma maior resposta na síntese de proteínas musculares.